Música Acabamos de chegar aqui no Costelas E a gente já foi bem recebido aqui com a caipirosa de morango É lógico, a gente vai aqui provar todos os petiscos As comidas de qualidade que eles servem aqui Claro, o carro-chefe deles, que é a costela Que eles servem aqui Muito saborosa, muito maravilhosa E você com certeza vai acompanhar tudo com a gente Tá ouvindo? Já tá rolando uma música ao vivo E é aqui que começa a nossa noite do nosso vlog do Jadoca Bora nessa, vamos acompanhar Para começar aqui a provar as comidas que a gente vai experimentar hoje Eu pedi como entrada o caldo de costela Que é o carro-chefe das entradas aqui do Costelas Claro que eles servem uma quantidade incrível de petiscos De comidas variadas E você vai ver tudo aqui com a gente Mas a gente vai começar por essa entrada Saborosa, que já vem aqui com o torresio, o polvo de codorna O coentro, o limão Acompanha aí com a gente Acompanha aí com o torresio, o polvo de codorna Eu não queria sacanear com vocês não, mas Olha isso aqui, quando vem com a codorna Eu sinto o coentro caindo, é sacanagem Agora com o torresio Eu tô mais surpreso do que eu imaginava que ia estar, de verdade Eu sabia que ia estar uma delícia, mas porra Que delícia Espera aí que a gente vai provar mais comida já, viu Olha isso aqui Pan do sol, cream cheese, mussarela, molho bolognese Se o caldo tava gostoso, imagine a pizza Sacanagem Isso é o que eu chamo de memória petiva No Nordeste é muito comum, principalmente quando eu era criança A gente tomava muita cajuína E eles servem aqui no Costelas Uma cajuína Que combina demais com a pizza Essa aqui tá uma delícia Agora vamos pra Costela Que é o prato principal deles aqui Vamos lá Mas o negócio veio caprichado aqui, viu Carro cheque daqui da casa, né Do Costelas Costela bem recheada pra gente aqui no Jadoka Se dá pra provar com a gente E a batata, meu amigo McDonald's que look, viu Não, não, não Desmancha na boca Eles usam aqui um conjunto de temperos Que dá pra gente ver que tá bem besuntada na costela É muito única a costela do Costelas aqui Vocês tem que provar na sua vida, Paulo Alfonso, com toda certeza Essa costela daqui é sensacional E é claro que eu ainda deixei um espaço aqui reservado no meu estômago Pra gente provar essa delícia que eles servem aqui Que é esse hambúrguer artesanal do Costelas Como vocês podem ver, já é uma experiência, né? Porque eles trazem aqui nessa chapa, nessa tábua Nesse formato aqui E vamos provar? Hummm 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 Sacan ali Que delícia Gente Aqui É realmente um lugar Onde você vai curtir um barzinho Você vai curtir um período noturno Tomar suas cervejas Você pode trazer sua família E você vai comer muita comida de qualidade Da hora que você chega Até a hora que você vai embora Então Fica com a gente Que você ainda vai ver muita coisa boa aqui Vamos lá Tchau 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 Tchau